Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu quero agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de consultoria e suporte online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa onde você tem interesse e configurar um roteador da linha Microtik, seja a sua empresa corporativa, seu escritório, sua loja, seu home office ou aí a sua empresa de internet. Ou se você tá iniciando agora, quer vender internet, pessoal, quer configurar a sua Microtik, eu faço acesso remoto e cobro por esse acesso remoto que é o meu trabalho e aí eu deixo o seu equipamento funcionando, beleza? Tá? Então se você tá começando e precisa de alguém que faça isso pra você, alguém que configure equipamento de forma correta, né? Sem ficar colocando muita coisa sem você ter necessidade de usar, colocar o essencial pra você funcionar, né? Deixar o desempenho de equipamento bom e pegar cliente na rede, vender internet, que esse é o foco de muitas pessoas que utilizam Microtiks como um roteador na base. Legal? Galera, aqui é um ambiente mais load balas Microtik. Load balas porque eu tenho o link 1 e o link 2, vai entrar aqui numa routerboard simulando uma RB750GR3. Essa routerboard aqui, de início, é uma routerboard que eu indico pra quem quer iniciar. Agora, se você quer iniciar vendendo planos de 100 MB pra X clientes, eu já não indicarei esse equipamento. Mas aí, pessoal, cada um, cada um, tá? Tem pessoas que falam, ah, comprei uma routerboard porque você falou que era boa. Bom, eu coloco essa routerboard como equipamento bom. Agora, se você comprou por livre, espontânea, vontade, né? E não fez uma consultoria pra indicar, né? Explicar qual é a sua situação, aí o azar é seu, não é meu, né? A consultoria serve pra isso. Pra você não comprar equipamento sem você saber se esse equipamento vai servir pra você. Né? Então, é a mesma coisa de comprar um tênis sem experimentar, ou você não saber comprar um tênis e pegar um número muito menor do que você calça. né? E você não tem uma base disso aí. E fala assim, pô, na verdade a base você tem, né, pessoal? Você sabe que você não pode comprar um tênis, um calçado pra você se não for o seu número. Né? Quem não sabe disso? Todo mundo sabe disso. Até uma criança sabe disso, entendeu? Então, na parte de network, estrutura TI, não foge do padrão. Se você tá montando uma estrutura pra vender internet, e você pensa em um negócio, e você, só porque vê vídeos na internet, no YouTube, e fala aqui, pô, acompanha você, gosta do seu trabalho, que não sei o quê, comprei um outerboard dessa forma assim, e pra mim não tá, não tá dando certo. Mas, tá, você analisou o risco retorno, né? Você analisou, realmente, se aquele equipamento vai atender a sua necessidade, né? Conforme a demanda que você quer chegar, quanto de link você quer passar pras pessoas, né? Então, pessoal, se você não fez nada disso, se você foi, né, por sua conta em risco, se você não tem conhecimento na área, aí você vai ter que pagar o pato e ficar com o equipamento e comprar outro depois. Ah, eu costumo falar o seguinte, pessoal, você gastar 500 pau numa outerboard, uma RB dessa aqui, ah, depois de deixar o equipamento parado, esses 500 reais desse equipamento, ele é muito mais caro do que uma hora de consultoria, isso eu te garanto, tá? Muito mais caro. A consultoria, ela serve pra quê? Ela serve pra você ter a atenção de alguém que já trabalha com esse assunto, né? Não adianta você entrar em contato, olhar aqui no vídeo e falar, consultoria e suporte online, o WhatsApp tá aqui, você pega, adiciona no seu celular, manda mensagem lá, tira dúvida disso aqui, ou me explica isso aqui, não vai rolar, sabe por quê? consultoria e suporte online é um trabalho, é uma prestação de serviço, então se você precisa desse serviço, né, ah, precisa tirar dúvidas do que comprar, né, se consegue, se vai realmente conseguir atender o que eu quero fazer, a pessoa tem que te dar uma atenção, né, tipo assim, tem que entender o que você quer, você vai falar com a pessoa via ali no chat ali, você vai explicar qual é a sua situação, para ver qual é o equipamento que te indicar para essa situação, se você for lá comprar qualquer modelo de routerboard para você, né, e sem você ter conhecimento, o que você pode fazer é, o seu equipamento não servir para você, é mandar para o pessoal da troca, falar que não serve para você, que é outro equipamento, você se enganou, e fazer pagar a diferença, né, aí você vai ter aquele transtorno de frete, pagar frete, embalar o produto, até chegar lá o pessoal da baixa, vai ver se o produto tá certo, isso no mínimo, no mínimo uma semana e meia, para poder ter todo esse estorno, tá, e depois quando você comprar outro equipamento, até mandar postar o equipamento, chegar para você, mais uma semaninha, então pessoal, a consultoria te garante, ela é muito mais barata, que você comprar uma RB750 GR3, e a consultoria, você vai ter a atenção de alguém que trabalha com isso, todos os dias, e a pessoa vai te dar uma meia hora de atenção, se for uma consultoria de 30 minutos, ou uma hora de atenção, quem define o tempo de consultoria, que você quer ter, é você, porque você vai pagar por essa hora, eu não vou disponibilizar o meu, tipo, 30 minutos do meu tempo, uma hora do meu tempo, para ficar te explicando, te dando dicas, sendo que, não tem lógica, né, eu fazer isso por você, né, porque é o meu trabalho, é a mesma coisa, se eu falar para você, vende, não vende, dá internet para todo mundo na sua rua, você vai falar, não, eu não posso fazer isso, porque é o meu trabalho, entendeu, essa é a mesma, é o mesmo padrão que a consultoria, tá, então, meu, consultoria é um negócio sério, pessoal, se você precisa, aqui é o meu contato, se você não precisa, quer ficar tirando dúvida, basicona, eu, entra no Google, pergunta para o Google, vai para os fóruns, espero as pessoas responderem, tente em contato com pessoas de loja, que eu creio que o pessoal não tem conhecimento técnico suficiente, para poder saber ou não, o que é melhor, né, para cada situação diferente, na verdade, não existe só uma situação padrão para todo mundo, meu, cada caso é um caso, é isso que eu costumo falar, cada caso é um caso, né, e todo mundo que eu montei consultoria, que fez consultoria comigo, montou a rede, está se dando bem, está ganhando dinheiro, graças a Deus, eu fico feliz por isso, tá, pessoal, essa é a ideia, né, que eu tento apresentar para vocês, sobre esse assunto, beleza, nesse desenho que tem aqui no IVNG, é um desenho onde tem dois links de internet, entrando em uma outer board, que vai fazer balanceamento de links, aqui eu tenho um servidor já conectado nela, servidor Windows da rede aqui, na rede tem alguns computadores, e aqui eu tenho um switch conectado ao microchic, e aqui um ponto de acesso Wi-Fi, né, todo mundo aqui, né, vai se conectar, vai se autenticar aqui, no microchic, e aí, vai ter acesso à internet, normalmente, de acordo com as regras definidas aqui nesse escopo, tá, então, meu, não é coisa difícil, não é coisa, é, complicada, ah, você só precisa ter foco, entender, né, ah, e buscar conhecimento, se você não tem a força de vontade de buscar conhecimento, se você não consegue assistir vídeo, até o final, para você aprender, se você é daquela pessoa que compra um vídeo, acha que, ah, assiste meia, meia hora e vai pulando vídeo sem entender, nessa, nesse pedacinho que você pulou, pode ser uma coisa muito importante, que faz toda a diferença na sua rede, né, agora, gravar vídeo, no YouTube, gravar curso em vídeo aula, tem algumas pessoas que acham que faz, qualquer pessoa faz, só, não é difícil, só que é cansativo pra caramba, você fica com a garganta tudo irritada, estourada, machucada, de tanto falar, e tentar explicar da melhor forma possível, e criar um conteúdo de qualidade, se a pessoa compra e não dá, assim, devido a atenção ao conteúdo, galera, não dá, gente, não dá, entendeu, não dá, você, quem vai sair prejudicado é você, por quê, porque eu aprendi, eu sei fazer, eu estudei pra caramba, pra poder aprender a fazer isso daí, né, o tanto de esforço que eu tive de estudo, pra poder aprender, meu, pra mim, compensa muito, né, porque tem muitas pessoas, que precisa do que eu faço, né, que é essa parte aí, que roda o mundo inteiro, não é Brasil, não é aqui onde eu tô em São Paulo, é o mundo inteiro, entendeu, então, pessoal, quem compra curso, tinha que pensar igual eu, é comprar o curso e detonar, assistir o curso um milhão de vezes, até aprender, colocar na prática, até aprender, eu penso assim, agora, se o cara compra o curso, assiste uma aula, assiste a outra, e tá naquela mó, esquece, velho, nem compra curso, não perde seu tempo não, né, o curso não adianta pra você não, o curso adianta pra pessoa esforçada, que quer estudar, né, se você não quer estudar, não compra curso em videoaula, né, paga pra alguém fazer, é mais fácil pra você, tá, não tô, tipo assim, falando mal de ninguém, tô falando que é realidade, entendeu, tô falando a realidade, essa é a ideia, é isso galera, precisando de consultoria e suporte online, WhatsApp é o 11980292250, sou de São Paulo, beleza, precisando de consultoria, configuração, é falar comigo aí, que eu tô aí disponível, pra quem precisa de serviços, beleza, valeu, fui!